O que é o Peruano? O que é o Peruano? É, os dois são especialistas na trocação, é a tendência, mas a gente sabe, às vezes pode estar complicado para um em pé e o outro resolver colocar para baixo. É, trata-se de MMA, pode acontecer de tudo. Tem a luta de dois strikers decididas no chão, por exemplo. Mas a tendência é a trocação. Outra vez um low kick. Agora partiu para o chute para o alto. O brasileiro para cima do peruano. Axomora lutando com o short verde. E o brasileiro, o capelosa com o short mais escuro ali, vermelho e preto. Estamos no primeiro round, os dois crinchados. Mais uma vez a tentativa da ajoelhada por parte do brasileiro. Tenta responder o peruano. Colocou para o chão. Boa queda, já caiu do lado, imobilizando. Estava um pouquinho melhor em pé, mais agressivo. E agora tem uma posição favorável para tentar trabalhar uma finalização, um ground and pound. Vamos ver aí. Favorável para o brasileiro. Exatamente, por cima. Conseguiu sentindo a guilhotina. Só que mesmo assim foi para a guilhotina. Será que consegue encaixar? Ou capelosa não? É, mas aproveitou para dar uma carimbada com o joelho, né? Vai tomando a iniciativa o brasileiro. Soltando mais o jogo. Reclamou agora de um golpe baixo. Peruano. E aí o Paulo Borracha espera um pouquinho ali, dá aquele... Ele tenta. De direito do atleta, do lutador. Vamos para a luta. Tentou segurar a perna agora, só que subiu para outra ajoelhada voadora ali. O brasileiro para cima do Jackson Mora. Ainda capelosa. Encarando o peruano, veio para cima com o direto de direita, só que passou no vazio. Através dos dois clinchados, no córner. De novo ajoelhada por parte do brasileiro. Estamos no primeiro round. Gostando menos de dois minutos para terminar esse primeiro round. Um chute girado. Foi sinal de negativo agora o peruano. Como quem não aprovasse, né? Tentou descer um soco ali de frente. De cima para baixo. Mas o capelosa estava esperto. Passando o vazio mais uma vez a tentativa do peruano. Preocupado, está ali concentrado. O Bruno Capelosa agora começa a desferir os golpes. E coloca o peruano ali nas cordas. Inverte o jogo. Agora quem fica no córner é o brasileiro? É. Parece que o Bruno diminuiu um pouquinho o ritmo. Parece que deu uma cansada, mas nada demais. A luta ficou um pouco mais morna, mais equilibrada. Mas o brasileiro ainda está na vantagem. Matando a barata ali, rapaz. Exatamente. Aquela lá, Luciano Andrade. De novo. É, que o Marco Roos mostrou para o mundo no Ultimate Fight, né? Mas já existia há décadas, né? Na época do Vale Tudo. Foi só para globalizar o mata-barata. O Marco Roos não inventou, mas globalizou. É isso aí. Comentários do Luciano Andrade. Estamos no primeiro round. Ó, bom, bom cruzado do brasileiro, hein? Sinte mais um, hein? E veio para cima de novo. Já caiu o protetor. Continua golpeando. Está groga, hein? Está completamente groga e vai cair. Vai cair. O peruano caiu. Vai acabar. Sensacional. Acabou. Desceu a bigorna, a marreta cantou, meu amigo. Sensacional. Mais uma luta com grande desfecho. Tivemos a primeira por pontos, que esquentou no final. A segunda com uma finalização. E agora o Bruno já estava melhor na luta, melhor na trocação. Tinha caído um pouquinho o ritmo, mas ele aproveitou a oportunidade. Grande sequência. No caudaço. Vitória para o Brasil. Mais uma grande luta, Luto. E continua absolutamente desorientado, com as estrelinhas dançando pela cabeça. O peruano, o Jackson Mora. Está bem inchado, machucado. Durante a sequência do Capelosa. O protetor bocal do Mora caiu. Mas o árbitro, o Paulo Borracha, agiu muito bem, porque não tinha como interromper, né? Senão, mudaria completamente o rumo da luta. Então, a decisão foi certa. E o brasileiro nocauteou. E agora, que o peruano possa se recuperar rapidamente. Olha. Eu vou dizer uma coisa. A gente está bem próximo aqui do ringue, né? E bem próximo de onde caiu o peruano. O peruano caiu exatamente na frente aqui da nossa mesa, onde a gente está fazendo a transmissão. O rosto do peruano, na altura do supercilio do Seno Andrade, está muito inchado, né? É, está inchado, né? É o ônus de ser lutador de MMA. Pois é, agora chegou. Mas não é nada grave, com certeza. Já está se recuperando. São só os cuidados de praxe. Grande vitória do Bruno. Nocaute sensacional. Parabéns para o brasileiro. Melhor sorte aí para o peruano na próxima. Mas já está de pé, está recuperado. Faz parte do mundo da luta. Não é nada grave, com certeza. É isso aí. Faz parte do mundo da luta. Vamos com o Rods. Com o nocaute aos 4 minutos e 28 segundos do primeiro round, Bruno Cabelosa.